No próximo episódio de Clube 57 O que é isso? Encapsulamento iniciando em 5 Uma contagem regressiva Nós não podemos ficar aqui porque vamos ficar presos A Isa e todos os que estavam lá estão presos Para sempre Clube 57, nova temporada Amanhã, 8 da noite Clube 57, nova temporada